Não imagina um rodeio sem a massa feminina Tem mulher que monta em touro, dá show e não cai de cima Dá exemplo de coragem, gosta de adrenalina Ela é o charme do rodeio, é uma fera essa menina Country music na veia, ela adora estar no meio Tá com tudo, tá na beca, tá no clima do rodeio Na arena da paixão ela monta e domina Ela é o charme do rodeio, é uma fera essa menina Mulher de cabelo longo, olhos negros cor da noite Mulher de cabelo curto e olhos castanhos de mel Tem mulher pra todo gosto, olhos verdes e azuis da cor do céu Mulherada de primeira de tirar o chapéu Porque onde tem rodeio tem que ter cowboy E onde tem cowboy tem que ter cowgirl Bem casada, desquitada, bem solteira Mulherada de primeira nos rodeios do Brasil Porque onde tem rodeio tem que ter cowboy E onde tem cowboy tem que ter cowgirl Bem casada, desquitada, bem solteira Mulherada de primeira nos rodeios do Brasil Country music na veia, ela adora estar no meio Tá com tudo, tá na beca, tá no clima do rodeio Na arena da paixão, ela monta e domina Ela é o charme do rodeio, é uma fera essa menina Porque onde tem rodeio, tem que ter cowboy E onde tem cowboy, tem que ter cowgirl Vem casada, desquitada, vem solteira, mulherada De primeira nos rodeios do Brasil Porque onde tem rodeio, tem que ter cowboy E onde tem cowboy, tem que ter cowgirl Vem casada, desquitada, vem solteira, mulherada De primeira nos rodeios do Brasil Porque onde tem rodeio, tem que ter cowboy E onde tem cowboy, tem que ter cowgirl Vem casada, desquitada, vem solteira, mulherada De primeira nos rodeios do Brasil Porque onde tem rodeio, tem que ter cowboy E onde tem cowboy, tem que ter cowgirl Vem casada, desquitada, vem solteira, lunarinha de primeira dos rodeios do Brasil